O que é que fez? O que é que fez? O que é que fez? 100% da... ontem fizemos em uma hora e 10 minutos Um alto, ultrapassei o cara na última... Viu o vídeo? Viu o vídeo? Viu? Viu? Vou mandar no... É, é uma mensagem pro caralho. Vou andar no privado, calma. Mensagem all. Tá, deixa eu ver aqui no YouTube agora. É, já tá transmitindo pelo jeito. Tá falando aqui ao vivo. O Edson passou, hein. Não esquece de marcar a caixinha aí, Zói. Não esquece de marcar a caixinha. Não esquece de marcar a caixinha. Tá chamando de caralho. Não esquece de marcar a caixinha. Não esquece de marcar a caixinha. Vamos lá. Vamos lá. Vai correr longe. Austria com o carro do Senna. Eu estava falando que essa sexta vai ser o carro de 91, né? Dos clássicos. É. Eu nem corri ainda. Eu já estou aqui no Hobbes pegando. Eu também não treinei nessa pista com esse carro. Tem que entrar aqui. Já está enchendo. Vem, Zoy. Quem é esse Mota, velho? Mota-os, Mota-os. Mas quem é esse cara? Ele corre aí. Ele está do espectador. Ele tá do espectador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, quando você entrar na transmissão, você tem que soltar teu fone e prender de novo pra ele não ficar pipocando. Fala. Fala. Não, o... Eu já coloquei, tá terminado. É, tu vai entrar com a tua conta da Twitch, do lado esquerdo. Do lado direito, você vai botar lá YouTube, aí copiar e colar a chave de transmissão. Matheus e Eone, boa tarde, boa tarde. É mole. É mole. É mole. Meu Deus, todo mundo do espectador quer isso. Vou botar mais uma de cinco minutos aqui. Cinco voltas, quer dizer. Eu sou tudo doido. Tu vai ver ainda. E teve uma briga antes, ficou um passando o outro. A gente voou a caixinha, Zói. É cinco voos. Macio, médio, médio, médio. São momentos que eu já volto, gente. Aqui é o campeonato. Se você quiser ver a corrida, eu botei o link lá no galera. No galera não do Super League. Não, 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 não. Deus fala que o português pegou Nossa senhora, o que que foi isso? 10 piotos Meu Deus, isso tá gravado Isso tá gravado Caraca Isso tá gravado Meu Deus Nossa, eu vi agora aqui na gravação Se fosse 25% Imagina se fosse 25% Nossa Eu vou largar em último, eu vou deixar a galera embora Vai ter isso aí Vai ter isso aí Mano, se fosse 25% vai ganhar preço muito excelente Pega, o que que foi isso? Não, eu até fui aqui na margem Eu só saí, ela pegou um travescente aqui pra mim no mar Já me olha lá o chat lá do... Já vi, só o Mateus que pegou aqui Boa tarde, Mateus Tô vendo um replay aqui Não... Ai que lindo Cara, eu preciso que me dar as costas batidas Fui todo mundo Ih, deu erro Caiu todo mundo 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 Vou criar outro Galera Tirei, tirei Ah, vou reiniciar aqui o jogo Vou criar outro lado De boa, de boa Nossa, deixa eu arrumar aqui Deixa eu arrumar aqui Conhece ele Conhece ele Conhece ele Então vai me trazer problema O Zó caiu O Zó caiu Tirei Tirei Unipida Tirei 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 Vamos lá. 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 O pior é que o Zoy tem que voltar antes de eu fechar o log. Depois de eu fechar já era. Vamos lá. Eu sei que tem um pra convidar ele. Vamos lá. 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 Já tá todo mundo aqui, cara. Rock, então você vai ir com o Jaime. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que tá. Vamos lá. 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 Perreira acabaram de fazer 1,9,2 Não é um tempo muito bom Mas não é um tempo muito ruim Dependendo É a volta que você fizer Tem que ficar de olho no Rafa Speed Agora que está vindo a abrir a sua volta Ele já está na F3 Provavelmente vai subir para F2 Se continuar correndo Por esse jeito que ele corre sempre Provavelmente ele vai para F1 Acabou de abrir a volta H das almas 1,5,2 Com isso o Pogueira perde a elegância dele Vamos voltar aqui para o Rafa Speed Agora Sim, melhor primeiro setor Já fez o melhor primeiro setor Já vai indo aqui para a reta oposta Abriu a asa Oitava marcha no carro Ai Andrade O Anderson acabou caindo da sessão E o I Rafa Speed Ele já fez o segundo melhor setor Vai vindo agora Lembrando você que está assistindo aqui A transmissão Aqui na GS As corridas são 100% Ou seja Até o fim 1,2 Outras as corridas E Rafa Speed Fica com 4ª posição 1,6 Luba 6 Nada mal Mas eu acho que dá para ver o meu RTP O dele foi muito ruim Comparando que ele fez o primeiro e o segundo melhor Aqui Ampo, né Eita, tentando outra volta Ele vai tentar outra volta Depois que eu parei o mesmo Vou ficar de longe aqui dele Ela vai vindo completar o primeiro Deu uma escapadinha Eita Fez o segundo melhor setor Vamos ver ele aqui Indo para completar a volta Já vai ele Ele vai com o Jota A porta é o Jota Agora vem com o Jota Agora vem com o Jota Flex Eita, tentando outra volta Vindo para fechar a volta Tempo na reta Abriu a asa E em terceiro lugar 1,7,0 E tempo bom Mas antes que tem que passar um pouco mais de carro Você tem que ficar aí em 5 minutos Luciano e 20% Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que gostaria de participar da transmissão Ele está em segundo lugar E provavelmente vai com o Jota A beijeira já faz melhor para o Jota Se ele fazer um tempo muito bom Estou sentindo uma gargadação Vamos ver ele ficar de homem mesmo O pessoal que está assistindo a transmissão Desculpa aí Eu não estou contando a emoção Hoje É que meus pais estão dormindo aqui em casa E eu não posso ir até muito Mas vai em ele Fazendo a última curva Hum, quase cagiu Abriu a asa E vem, que vem, que vem, que vem 5,6 Hum, acho que dá para ficar melhor Ainda um pouco longe do tempo Do tempo do Jota Exato Os únicos pilotos que até agora não fizeram a volta Foi o Will E o Luciano Que está no quinto Está até agora Que está de olho aqui E no moto Vamos ficar de olho no Will Ele já vem fazendo até a curva de boa Já passou pelo primeiro setor Agora está indo no segundo setor Abre a asa Fecha a asa E agora está fazendo tudo certinho Ih, saiu um pouco Pegou o Guilherme Hum, pode Isso pode estar para a volta do piloto Abriu o segundo setor Na porta da marcha E vai vindo aqui para a retorno de bota Terça curva de boa Quarta marcha A marcha Vai indo Vai indo E Um Oito Doa Seis Ih, rapaz Esse tempo não é muito bom para essa pista não Não É um tempo muito ruim Ele tem que piorar muito Se você perceber Ele está meio que estivinhando as marchas Isso pode afetar o desempenho do carro E também Ele pode, tipo Reduzir seu ritmo Vamos ver quem mais Quem mais está fazendo volta O Ferreira está fazendo volta agora Ele vai vindo aqui Já vai entrando na curva Numa espalhadinha Mas tudo bem Uou Quase sai Abriu a asa E Ficou em quinto lugar Um Seis A cinco A frente do Bruno Rabinches Que ainda está no Vox É Tinha só galerinha de pneu Médio Agora eu vou agraçar um tapa aqui Fazer Tem mais de uma volta Se depender dele Ele consegue abrir E Muito tempo Ele consegue abrir Muito tempo Por Muito tempo De Correira E Endres Complexo Vai Melhorou O Ralfe pode ir assumindo aí Enquanto eu vejo aqui o chat rapidão Pode assumir a narração enquanto eu vejo aqui o chat rapidão Mateus Winter fala galera pode abrir o composto de pneu pra gente valeu Cara Olha Sem que céu aqui com você agora Mateus Eu Eu sou na verdade É a minha primeira vez narrando uma corrida da cara F1 Eu nunca vi uma corrida deles Pra ser exato E eu nem conheço muito minhas regras Então eu não posso comentar nada sobre isso Tá Desculpa Tenta conversa Ah eu acho que quis dizer aqui dos compostos de pneu Os únicos que vão ver aqui os tempos então O Gilson foi desclassificado por algum motivo O Gilson foi desclassificado Era um local perigoso E o Will E o Will tá sendo adumindo aí Eita O Will tá sendo adumindo O Motta rodou Rodou Não peguei a rodada dele Pegou muita zebra Tem que tomar cuidado aqui As zebra são perigosas Vamos ficar de olho no Glaubex O único piloto que não marcou tempo Foi você Ele continua no PITS Eu não sei se é estratégico pra pôr pneu Sinceramente não sei Não peguei Não peguei Não peguei Não peguei Não peguei Vindo em 7º Rétimo lugar Até agora Está com o pneu Métuo de duas Volte Abriu a asa Vai passar Vamos ver o tempo dele Sim Ele chega nada Ele chega lá O tempo um pouco Mas Eu não vou fazer A volta melhor ele não pode perder o chão João vai melhor foto, ó o Brunabint Brunabint fica com o segundo lugar Nossa Senhora Nossa Eu peguei isso A gente tá até trabalhando Tia que deixei Agora O João vai abrir a volta dele O João vai abrir a volta dele O João vai abrir a volta dele O João vai ter uma volta no jogo E o João vai ter um novo Ele acaba saindo da sensação E o João acaba saindo da sensação Ih rapaz O pessoal que tá vendo a transmissão Então se eu acabar caindo aqui Da sessão por algum motivo É bug de internet Ou acontecer alguma coisa Daí eu não vou conseguir reautomar aqui a narração Só a visão Caso isso aconteça Eu acho que vai ser muito raro de acontecer Ele acompanhando no canal Do GPQ Leone Leone V8 Beleza? Pra ver a visão dele A Speed Speed A Speed Speed Tá de pneu vermelho Eu acho que ele consegue fazer um tempo muito bom com esse pneu hein Vamos ficar de novo negros É Ele tá vindo ai Com a Williams Uma curiosidade aqui pro pessoal que tá assistindo a transmissão Ah A Caso eu não saiba aqui no jogo né Tem os carros clássicos De alguns anos E daí eu fui Tem a Williams de 2003 Se você Eu fui fazendo certo com a Williams de 2003 e a de 2019 Por mais que incrível que pareça A de 2003 Consegue ser mais rápida que a de 2019 Não sei como Acabou a qualificação Vai ser a ultima Eu não acredito Rafa Speed faz a Polyposition Rafa Speed com a Polyposition Agora Que tempo absurdo foi esse Foi 1 5,0 Eu acho que é recorde da pista hein Em segundo vem a cara das aulas com 1 5,1 Luna Luna Bintz com 3 3 Fogar em quarto João Roberto em quinto P.G.L. em quinto Grau Black em sexto Laguei em sétimo Will em oitavo Molatê em nono Em décimo na verdade Em décimo primeiro para o Luciano No décimo segundo elegei para quem é Oni Oni que não fez volta Luciano também não fez Alisson Zika sem fazer E Gilson que foi descraficado na sessão Agora vamos para a corrida Matheus Winter falou Luciano está com punição igual o Leone Ah então por isso Fiquem de olho com os pilotos ali atrás e na frente Fiquem de olho com os pilotos ali atrás e na frente Pessoal porque a primeira curva sempre dá bosta aqui na Áustria Sempre Sempre Espra Coho E assim Alisson Aí vemos os carros Luzas vermelhas abertas Dale E ela se apaga, vamos lá A corrida começa Nós vemos os carros indo para trás Leonis já fica em último lugar Half Speed primeiro Fogueira fica vindo em terceiro Agora, Bruno Albini está vindo em terceiro Em quarto, vai tentar pegar o terceiro lugar Vamos para a curva mais fechada do circuito A corrida consegue manter a liderança Galera vamos em segundo Vamos ver o que está vindo em terceiro Edson Zika vai descer 3 posições na largada Leonis para cima do montar Eita Edson quebrou o bico Eita Vamos ver aqui, vamos ver se o bico está quebrado Está quebrado mesmo, hein? Ih, rapaz, isso vai afetar muito o carro agora Na vez, a completa primeira volta Fogueira mundo Nossa, um dos que promete nessa corrida Com isso Fogueira vai para último lugar E vai de nove posições Do lead Incrível Até agora O único piloto que mais conseguiu Em aplicações foi Edson Zika Que largou Ou... Que está em quarto lugar Desculpa Vamos ver Vamos ver O Yenna está colado no Rafa A cada zonas vai vindo com tudo para cima do Rafa O Rafa vai tentando se segurar Bem vindo para o segundo setor e os dois carros Eita, olha Rafa acabou errando A cada zonas vai... Rafa, que desata no barco dele Segura 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 o carro, Rafa Lá atrás O Liga vai ter que fazer uma corrida de recuperação E o Liga vai ter que fazer uma corrida de recuperação E o Liga vai em décimo lugar Edição 3 segundos 5ata Diva Os carros vão sair aqui RFA Lá É Quanto A Liga Liga Exifical Lid Lig A Lig Lig Vou com o pneu médio, não vai ser o pneu que vai durar até o final da corrida, mas vai ser o pneu que vai pelo menos seguir na situação agora. Até agora temos duas brigas. Vou ficar aqui de olho na corrida. O único que está com o pneu novo até o momento é o Edson Vista. Provavelmente o pneu vai durar até o final. Isso vai dar ruim. Três carros brigando pela quinta posição. João Humberto vai ter seguido, Walbert, Nub, Alei vai ter seguido, meu Deus do céu, é o Ion, o Beto, Nub. São quatro carros que estão indo. Isso não vai dar certo. Encontra aí, já é ruim. Imagina com o copo. Acabou o Speedo chegando perto da curva. Vocês reduzem. Provavelmente vai muito bem igual com o que vai vir lá atrás. Eu sou o Zika mais difícil, eu mato. Passou ali. Enquanto isso lá na frente, o Rafa Speedo continua segurando a lugar das almas. O Ida está muito colado no Rafa. A diferença é de quatro centésimos. De quatro centésimos na verdade. Ele está vindo muito colado. Vai abrir a asa agora. Talvez ele tenha momento de se atrapassar. Abriu a asa. Vai vir muito colado. Abre a gata das almas. Só que acabou de sair da sessão. O nosso comentarista caiu. Eu não sei o que eu faço agora. Só vai ter eu na transmissão. Pelo amor de Deus. A gata das almas abriu a asa de novo. Está tentando chegar perto do Rafa. Rafa Speedo vai segurando, vai segurando, vai segurando. Vai segurando as almas. E aí o final da almas fica muito tempo abaixo. Vai pegando tempo espiroso de corrida. Ele vem e abre a almas. Ele vem e vem muito colado. Meu Deus do céu. Ele tem que reduzir para não bater. Boa escolha, boa decisão. O problema de ficar atrás de ser regulado para um piloto que está só a frente nas corridas. É que você começa a perder muito tempo para alcançar outro piloto. É de fazer a melhor volta. É de fazer a melhor volta. Que é uma coisa muito importante para fazer a procuração. Lá atrás o Meloni vai vir do Inono. O Senhor me desce. Os últimos piloto lá atrás eu não estou conseguindo chegar perto. Enquanto isso o Senhor Roberto vai tentando chegar perto do Perepa. Eu vou ouvir o meu irmão na Galera. Desculpa pessoal. Eu vou agarrar da palma vai ter tudo que está certo como faz rapa. Emanção é só aqui na super gig, na super giga o que rapaz, na galera aqui no mundo pessoal, todas as corridas são 100% na galera aqui no mundo, ou seja, são corridas completas, héteras completas na padrão normal Emanção vai tentando ficar forçando o carro, depois de chegar perto do Roberto vai chegando perto do Peleira, os dois carros, a porta redonda e a batalha está muito igual, de copa igual a nossa pista agora João Roberto abriu a asa, vai tentando chegar perto do Peleira, vai tentar passar perto da esquerda, não deu João Roberto abriu, vai depender da esquerda, a primeira da DRS vai ser vindo junto, você está com o lado dele João Roberto abriu, joga para aqui, está acabando meio do junto na turma Aqui, vai sair daqui, vai sair daqui João Roberto passou Passou, o Roberto vai vir lá atrás Tive que ligar de volta É isso, estamos de volta O Roque está de volta aqui na transmissão Ainda bem João Roberto acabou de passar o Peleira E o Peleira vai ter que estar, alguma forma de encontrar o Takai Enquanto isso lá na frente A gargantação vai ter acima do Rafael Speed Luiz L graphs Se for half speed, vai ter muita punição Ah, agora eu estou transmitindo o meu carro aqui Ah, o West está com punição de 3 segundos Ele está em que posição, o Zico? Está em quinto Ah tá, ele passou o PD da regra Vocês acham que o PD também tem a transmissão? Eu não tenho não, estou só com um alerta Ativa a tua caixinha aí, você na transmissão Ah, já está ativado já Vai chover Ih, eu só quero ver Vai chover Vai chover, deixa eu ver aqui quanto tempo vai levar 5 minutos para chover Hã? 5 minutos para chover Ihhh Ah, que aquela curva ali que tu fez ali, estava 3.9 e caiu para 3.5 Quero ver a diferença para você para o primeiro Ainda vai dar ruim Ainda vai dar ruim, é rápido speed e o I2 estão muito descolados O Will voltou para a corrida? Quem? O Will O Will Ele tinha caído Ele tinha caído Pode deixar Eu preciso Points É que o tempo muda, tipo, fala que é cinco minutos, mas tá no sol e do nada vai mudar. Ih, rapor, o Pedro da Igor vai passar o Zico. Passou. Eu tô só chegando nos dois. Ainda vai até brigar com ele, a gente vai chegar logo logo. Nossa, quase que bate. Cara, tá saindo um carro do Pitch, ó. Tá na retada da tarde. A gente vai bater os dois lá na frente. Meu Deus. O que aconteceu? Teve alguma coisa. Quem tá de pene vermelha, ele vai começar a parar. Se o cara não deu previsão do tempo, ele vai parar antes da chuva. Aí tá ferrado. Já fiz vídeo em três segundos. Tomou? Que bom. V pessoinho. Tive, viu, sei. E aí E aí E aí A largada ter sido menos agressiva Pô, 100% né, já vamos segurar aí E choveu Isso aí é bom demais Aí Leandro, uma dica, na chuva, quando sair na curva, tu bota uma marcha antes Que aí teu carro não distraciona Ah tá, reduziu uma marcha falando Não, botar mais uma marcha Ah tá, uma pra cima Ele sai mais lento, mas não roda É Acho que mais uma voltinha dá pra tu fazer com esse pneu Não, botar mais uma marcha E o Pereira passou o Edson de novo Ainda vai dar ruim Foca, vê se o Jaime tá off ainda, por favor Vai ter que ser pneu de molhada Intermediário É Vamos olhar muito a pista Vê se tá tudo certo Se não tem, assim, não tem nenhuma coisa diferente na asa É, já olhei, tá tudo certinho Acho que vai dar a última volta Acho que vai dar a última volta é agora Ah Edson, tô lá mais três segundos Eita Ainda dá ruim, ele e Pereira, tô muito colado Nossa, quase que bate Pô, então Como é que eu vou fazer? Eu e o Roque, meu mestre É o Mateus Ih, o Edson escapou Agora ferrou Porque as condições estão piorando Acespite nos blocos Vê se eles vão botar pneu intermediário Ainda, vamos continuar Vai lá, que já apertou, já chula Vou botar o intermediário, vai chover forte Vai ser tu Raph Speed e Luciano de intermediário até agora Ah, chuva já Ih, já ruim Muita pneu, já foi Esses caras vão rodar Ali, Box Foi gerente da P-Box que não tá conseguindo controlar o carro Eu acho que nem precisa Porque ele tá andando tão devagar Que não acontece nada Nossa, um motos foi lá não sei pra onde O carro não foi eu Foi gerente da P-Box Foi gerente da P-Box E o Will rodou Nossa Nossa, quebrou o bico Foi gerente da P-Box Foi gerente da P-Box Ele bateu de lado do Do O Will bateu de lado do carro do Foi gerente da P-Box Quebrou o bico Ei Isso aí, ele fez isso aí Nossa, aí Nossa, o carro de carro Foi gerente da P-Box Será que vai dar? Será que vai dar? Que eu tô... É isso? Passei, passei, passei Passei no companheiro de equipe Isso aí, agora é abrir Pra... Tu tá diminuindo a diferença Pra tu, pra Bruna Bint Ele não tá cruzando o carro Vou deixar meu companheiro de equipe passar Tenho certeza que tu tá abrindo Tô não, tô não, tô abrindo não Ele vai acabar tocando minha traseira Ele vai me rodar na reta, vou deixar ele passar Melhor na quinta posição Não, é ele é o oficial, né? Eu tô aqui, sou reserva Ah... Deixei de passar aí Não pode, VFC E aí, o que aconteceu? Alguém bateu aí, saiu Ah, foi o... Motas Motals É Fez bem para a cena, alguém é um monte de posição Não sei o nome do Bruna Bint Acho que o Bruna Bint Sei lá, parece que o Bruna Bint tirou o pé Tirou muito o pé Não sei o que é isso, né? Não sei o que é Ah, João... Ih, João... A conexão de 5 segundos foi ignorar a bandeira Tá em 7 Acho que o outro tá conseguindo tirar a diferença de tudo o Bruno Só correto, vocês aí Não sei porquê Eu sempre rodo nela Eu quase rodei, filhão Não sei porquê Eu tento... Eu diminuo a mais Eu rodo Eu tento não diminuir a mais Do mesmo jeito eu rodo Mas acelero E rodo do mesmo jeito Sem vista ainda vai dar ruim O Bruna Bint De você, Ipereira, colorada Eita O Zika tá onde, o Iwaka? Tá em 6 Ah, que bom Ainda tá cheio de punição Ele tá 3.4 atrás do Ceredo Toquei, toquei, toquei Toquei ele Meu bico tá laranja Ele freou demais, porra Caralho Não, porque se ele frear essa tarde Ele vai lá pra fora Eu pensei que em 2019 tem que frear antes Se não o teu carro vai lá pra fora Vou trocar o bico E vou até o final Com outro pneu Relaxa Ainda vai ter safety cair ainda Relaxa Eu tenho muita briga Raffes de speed Tá que nem louco Tentando chegar no Ida Está tirando diferença Ó, tô levando aqui de boa É Nossa, eu tô 2 Ué Não tem nada Ah, não dá não 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 Vou botar o bico Eu acho que você só vai perder a posição Pro 6 e 7 Porque o 8º está 15.5 O 9º vai pensar O 9º vai pensar Ou não Vamos ver É Pelo menos Eu acho que ele voltou até o P8º Não dá pra Dá pra ir pra frente ainda Tá bugado Tava falando que a bandeira amarela Não setou 2 Mas não tem nada Ah, tá O Luciano Ih, a chuva vai aumentar Ih, meu Deus do céu Porra Eu me dei mal Saco Eu boto pneu azul Vocês tem que tirar um dia pra treinar o UU Metada aí, tem muito o que aprender E ele joga o volante É, ele tem o volante Nossa, o preço dos volantes aumentou muito Antes de ter essa pandemia Tava Mostrei meus pais Tava o que? Tava Mil e novecentos Aí a gente vê aí Nos mercaderia É, o que? Quatro mil Ou dois mil Eu vi gritos é porque Meu pai tá vendo o jogo E ele não sabe se controlar Tem três carros brigando ali na frente O Pereira O Pereira rodou Não, foi pro P8º Sei que ele rodou Deve ter quebrado o bico também no No Bruna Binks Acho que sim Ah, quebrou o bico Bico 1, acho que Quebrou o bico em casa Será que tá pra sair? Acho que vai, passou E aí E aí E aí Carrega sua bateria É, vou zerar aqui agora Vou carregar Agora eu vou botar no E aí Eu tô invertendo Quando minha bateria tá baixa Eu boto na Rica Quando a A bateria enche Eu tiro da E boto no Econo Ah, isso vai dar ruim João E Edson Na mesma curva Tomada com chuva Saiam os dois Vai chover forte Vou ter que trocar o pneu de novo Hum, dá uma trocadinha Bruna Binks Três segundos 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 21 segundos Caraca, muita coisa Da não 1 13 14 16 16 20 20 21 Nada. Ah, tu tá conseguindo tirar um tiquezinho de vantagem de duplo Glaubex. Ah, tu tá conseguindo tirar um tiquezinho de vantagem de duplo. Ah, meu carro agora tá deslizando muito mais. Ah, em 2019 eu já senti isso também. Não, a chuva tá mais forte também. Nossa, tem que dar uma croca essa curva aí. Essa curva aí é o cão. Não, a chuva tá mais forte. Ih, a F-Spirid só vai tomando punição. Mais três. Já é o Roberto, três segundos. Onde? Onde? Fala aí, ô Fabiá Não, acabei de tomar Mas no meio tem corrida, não tem? Sete horas Aí o meu pai se roda Deixa meu parceiro ir Se eu faço isso da outra vez, eu não quebrava meu bico Vou dar aqui atrás no econômico Caraca, choveu muito forte agora Agora eu vou ter que partir pro azul Sei lá, eu acho que ainda dá pra ir falar de termo diário Bom, se eu estou achando melhor É, quem é isso? Ah, eu estou com o verde aqui e ganhei 3 segundos Caraca, o Will foi assim, ó Vermelho, intermediário, chuva extrema, intermediário Ele está com o estoque bom de pneu, hein Estou colocando toda hora Caraca Acho que ele deve ter achado que era melhor colocar o pneu azul Só que não deu certo Chuva vai diminuir Vou botar azul, não Aí sim Não, não, não Tem alguém que está fazendo posição aí, ó Ninguém, ó, só o João que está um pouquinho perto do Bruno e o Raph Speed perto do Lydas Só que o João com o Bruno está 1.1, Raph Speed e Lydas está 1.3 Um 2.19 segue a mesma dinâmica na vida real que o Leon Hamilton faz Ninguém taca as zebras, senão é riscador do carro e vou andar E aqui é se tocar na zebra e na hora da freada, o teu carro não freia E aqui é só Ih, agora o Raph chegou, ó A única briga é Raph Speed e Lydas Edson já perdeu, já vai perder um monte de posição Acho que está por mais de 10 segundos de punição Deixa eu ver O parceiro aqui na frente está com 9 segundos A outra acompanhada, deixa eu ver Eu acho que só tem um O Raph Speed e Lydas também está com 10 segundos de punição O Raph Speed e Lydas também O Raph Speed também O Raph Speed e Lydas também O Raph Speed e Lydas também Daqui a pouco vocês vão ter que parar Daqui a pouco vocês vão ter que parar Na verdade os carros lá da frente Não, não Não, não Não, é... Os carros lá da frente Não está com 17, 18 O meu pneu está com 17% É... O Raph Speed está com 12 voltas O Raph Speed Oro 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 O que é isso? 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 É. É, nada mesmo... É. Sete segundos por... Atrás do Glau Blacks Aí pelo menos o Will sabe fazer uma coisa de muito direito que ninguém faz Faz ninguém faz É da passagem É Ele praticamente parou o carro É Daqui a pouco os caras vão pra 30 voltas com o mesmo composto O cara com o Alê tomou na volta do Fogueira É 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 E a gente está tirando a diferença do local, o Black estava a 7 segundos, a gente está tirando a 5.9 segundos, já vai cair para 5 minutos de tempo seco. A gente está tirando a 5 minutos, já vai cair para 5 minutos, já vai cair para 5 minutos, já vai cair para 5 minutos. Amém. E essa eu quero ver, oh, sequel décimos, Raf, Raf Speed, no... U, com idas. Entendo? Almas. Rafa e o Idas brigando de novo Bom, brigas é bico quebrado, gente rodando O Rafa, sempre quando ele chega no Idas, ele erra e o Idas acaba indo embora E mais duas ou três voltas no máximo, essa chuva já acabou Bom, brigas é bico quebrado, gente rodando 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 Na pista seca, eu preciso estar perto do Glauber E ainda vai ter brigas é bico quebrado E olha, tem que tomar cuidado que o FG está até diminuindo no foco da vantagem, agora está aumentando É, o Glauber está aumentando E a bandeira amarela E a bandeira amarela De 30 voltas, meu Deus Ele botou pneu de chuva de novo? Hã? E a chuva vai parar Ele botou pneu de chuva de novo, a chuva vai parar E a bandeira amarela Ele botou pneu de chuva E a bandeira amarela E a bandeira amarela E a bandeira amarela Amém. 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 Acho que é só dar mais uma volta aqui, aí... Juju. É, dar mais uma volta. Mano. O... 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 O Yendes e o Rafa Speed já vão dar, deixa eu ver. Estão quase atrás de tudo. Já deram voltas três vezes no Luciano, no Will, no Aller, um no Glaubex, daqui a pouco você não foi gay e depois você tudo. É ruim quando botar pneu de seco, não tomo volta mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Na próxima volta. Na próxima volta. E é a próxima volta. E aí? 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 Falei Opa, bateria, acabou Né, bateria Eu, esse tom de volta, dá pra tu buscar o Edson Edson tá com 12 segundos Punição, 12 segundos Conseguir baixar aí, pra frente de tudo É por causa daqui, deixa eu ver Aqui tá 2.8 no, atrás do Bruna Bintz Ele deve tentar chegar no Bruna Bintz Ih, só tô 10 segundos dele, já tô dentro da margem dele 10.7 Tá baixando A bateria enche bastante, pra fazer ela toda com ultrapassagem O que aconteceu? O que aconteceu? Vixe, aumentou, 12.5 agora E 10 pra 12.5 O que aconteceu? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Três... 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 Vamos lá. E caraca, a Rafa se pediu, acho que rodou, hein? A 21 segundos caiu para 14. 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 Quando eu não tomo punição, aí também não adianta nada, que eu não ganho uma posição. Acho que estou ganhando a do Bruna. Não ganho nada, o Bruna só tem 9 segundos. Acho que o Bruna está tentando fazer a melhor volta. Não ganho nada, não ganho nada, não ganho nada. 3.6 segundos. Tá bom. Pelo menos marquei ponto para minha equipe. É, ele devia substituir o cara que saiu e o cara que faltou. Olha lá, fiquei 3 segundos do Zico. É, Roque, 7 horas a gente está junto de novo. Obrigado por ter acompanhado a transmissão. Valeu. Obrigado. Valeu. 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 Valeu.